São tempos difíceis em que a gente sabia e sabe que o óbvio existe, inclusive mata e violenta pessoas todos os dias, mas antes ficava restrito ao forro íntimo e agora tem a coragem de tomar o parlamento, de tomar essa tribuna com todo o horror que ele se aplica. Hoje, essa casa numa decisão histórica advertiu o deputado Douglas Garcia por transfobia. Também fica aí o marco da nossa convivência. Não será admitido, a sociedade não admitirá, e nem nós admitiremos que essa tribuna seja palco para crimes. Não admitiremos violências entre nós e nem com a sociedade. Douglas que foi condenado duas vezes, duas vezes por dizer aqui nessa tribuna que arrancaria no tapa uma mulher entrando no banheiro se a encontrasse num banheiro de mulheres. Hoje, também, a gente começa a debater o projeto de autoria da deputada Isa Pena, que quer criar o dossiê Mulher Paulista no âmbito do Estado de São Paulo. O dossiê quer compilar dados que serão importantes de ser conhecidos sobre a violência contra a mulher. Mas, a bancada que se diz conservadora na casa, o PSL e o próprio Douglas Garcia, reincidente, voltam a essa tribuna para cometer mais atos transfóbicos. Porque o artigo que tanto provoca revolta nesse projeto de lei, pasme os senhores, é... Simplesmente, o item 2 do artigo 1º. O dossiê de elaboração sobre as vítimas de violência atendidas pelas políticas públicas sobre insurgência do Estado de São Paulo. Para os fins dessa lei, deverá ser considerada a identidade de gênero autodeclarada. Para fins dessas leis, será considerada a identidade de gênero autodeclarada. Esse é o problema do senhor Douglas Garcia. Esse é o problema da senhora Letícia Guiar. Esse é o problema desse parlamento. Esse é o problema do debate dessa votação. Nós estamos aqui segurando uma importante votação acerca da violência da mulher, porque nós temos dificuldade de respeitar as pessoas, de respeitar a identidade de gêneros delas. Nós temos aqui nessa casa, explicitamente, pessoas que têm dificuldade de aceitar mulheres e homens trans. É disso que se trata e a gente tem que falar explicitamente disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que o recado foi dado. Numa votação histórica, o Conselho de Ética dessa casa sinalizou que nós não vamos admitir que essa tribuna se torne palco de mais violências. que nós não vamos permitir que saiam das catapumbas da história violências como essa, transfobias como essas. Do mais, do mais, me admira muito o esforço em combater um projeto que quer compilar e trazer à luz os dados sobre a violência contra a mulher. Pessoas à direita, à esquerda, policiais, cidadãos, mulheres, mães, pais, etc. Todos nós dizemos aqui permanentemente que nós somos contra todos os tipos de violência. Mas, para combatê-las, a gente precisa muito mais do que arma e do que um policiamento na rua. A gente precisa de organização, de política pública e de inteligência. E, para poder elaborar essa inteligência, a gente precisa enxergar os números. A gente precisa saber quando e por que ocorrem violências domésticas, quando e por que ocorrem violências contra as mulheres, quando e por que acontece violência contra os negros, para a gente entender qual é a causa da violência, qual é o fator que gera tal coisa. E a gente só vai conseguir se a gente não tiver medo de se debruçar sobre os dados. Mas parece que a ciência aqui também é usada de forma contraditória, de forma que mais convém às pessoas. Tanto que a gente assistiu hoje uma triste fala de dizer que mulher é mulher, homem é homem. Eu também concordo, mas acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas dizem de si mesmo. Tanto é que, semana passada, ontem, Douglas subiu aqui nessa tribuna e disse respeitem o meu lugar de fala. e eu posso, sim, falar sobre um projeto de mulher. Aí eu fui conversar com ele e falei assim, mas qual é a sua identidade de gênero? Porque o senhor tinha dito até então que era gay. E agora a gente precisa entender a sua identidade de gênero para ela poder ser respeitada. Então, homem é homem, mulher é mulher, e a gente tem que respeitar. E quem diz o que é, cada um, conforme entende. Isa? Eu acho importante que vocês estejam conversando e negociando, mas como a negociação está quente aí na frente, etc., eu só quero saber se vocês chegaram a um consenso, se eu sigo a minha fala, se eu dou por encerrado, se vamos mesmo continuar. Está bom. Não, eu encerro por aqui, então. Está suspenso o nosso trabalho por dois minutos. E aí